Criação de João Lide, Carlos Lira, nossa nova Lopo Pupo. Criação de João Lide, Carlos Lira, nossa nova Lopo Pupo. Criação de João Lide, Carlos Lira, nossa nova Lopo Pupo. Criação de João Lide, Carlos Lira, nossa nova Lopo Pupo. Criação de João Lide, Carlos Lira, nossa nova Lopo Pupo. Criação de João Lide, Carlos Lira, nossa nova Lopo Pupo. Criação de João Lide, Carlos Lira, nossa nova Lopo Pupo. Criação de João Lida, 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 nossa nova Lopo Pupo.